Outra coisa que eu tenho visto, que eu vi um americano falar isso tem uns dois anos e me marcou muito porque eu tenho visto muito, que é homens acima de 40 anos têm perdido a capacidade de sonhar. O que mais tem por aí é o cara vivendo a vida na banguela. E não tá embalado. Tá no automático. Tá no automático. Não tem mais sonho. Qual que é o sonho desse ano? O cara não tem sonho desse ano. Quando eu fiz uma revisão dos meus últimos 15 anos, porque eu faço uma revisão anual todo ano. Na virada do ano eu faço uma revisão de tudo que eu aprendi, tudo que deu certo, tudo que deu resultado. E com base em tudo que eu errei, eu projeto o próximo ano. Eu projeto o que eu vou estudar, que treinamento eu vou fazer, quais temas que eu vou avançar. E eu faço isso desde a virada de 2007 pra 2008, quando nasceu o meu primeiro filho. E aí, de 22 pra 23, eu fiz uma revisão dos últimos 15 anos. De 2008 até 2015, cada um dos anos foi o melhor ano da minha vida, até então. E cada um dos anos teve um marco. Teve uma coisa marcante. Em algum deles foi o nascimento dos meus filhos. Outros foram coisas profissionais, coisas pessoais. 2016 foi o meu pior ano da vida. Eu quase quebrei, um monte de problema pessoal, cabeça na lua, tipo, tava... Foi horrível. De 17 até 22, foram anos que só melhorou. Mas nenhum dos anos de 17 até 22, foi o melhor ano da minha vida até então. E esses anos, que foram bons, não tiveram nenhum grande marco. E aí, na virada de 22 pra 23, eu decidi que 23 ia ser o melhor ano da minha vida até então. Ia perder pra 2024. E que 2024, se eu melhorou ou não, ia vir até então, ia perder pra 25. Ia ter rotinas diárias de coisas, ia ter o marco do ano. 2023, em que mais de 90% do faturamento da minha empresa vem de clientes que produzem grãos ou gado, ou seja, baita crise pra todo mundo, foi o melhor ano da minha empresa desde então. Foi um ano que a gente fez 18 eventos, fiz uma série de coisas muito valiosas e grandiosas, porque teve uma escolha no início do ano de eu vou fazer esse ano o melhor ano da minha vida até então. E eu aprendi que nesse processo, que fazer o melhor ano da sua vida até então não é fácil. O que é meio óbvio. Ao mesmo tempo que não é tão difícil. Requer uma intencionalidade, uma vontade, uma decisão, uma determinação. E de lá pra cá, só ficou melhor. Porque eu começo o ano com uma fome diferente. Uma decisão, uma determinação diferente. E isso muda muito o jogo.